A Câmara Municipal da Praia apoia 221 famílias com a construção de casas de banho em vários bairros da cidade da Praia. O Autarca avança que o objetivo é dar dignidade às pessoas e melhorar os indicadores de saneamento para colmatar o déficit que, segundo o mesmo, é enorme nesta matéria. Mais de 200 famílias vão beneficiar de um projeto com construção de casas de banho em diversas localidades da cidade da Praia. Uma iniciativa da Câmara Municipal da Praia que procedeu na semana passada à assinatura dos termos de consentimento com os beneficiários para que as empresas contratadas possam ter acesso às habitações para a realização dos trabalhos. Conforme o presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, este projeto, financiado com os recursos do Fundo de Ambiente, tem um custo total de cerca de 71 mil contos. Ainda, o Autarca indicou a implementação de outros dois projetos, sendo um financiado com os recursos próprios da Câmara Municipal e um outro com financiamento da Cooperação Espanhola e da União Europeia. Neste momento, a autarquia está a mobilizar outros recursos para responder às demandas, já que existe ainda um grande número de habitações sem casas de banho, disse Francisco Carvalho, acrescentando que o objetivo é dar dignidade às pessoas e melhorar também os indicadores de saneamento a nível do maior município do país, já que o déficit é enorme nesta matéria. Entretanto, avançou a necessidade de trabalhar para mudar a mentalidade das pessoas, que por vezes não se preocupam com as instalações sanitárias, na construção das moradias. Calabaceira, São Pedro, Pensamento, Achadinha e Achada, Eugênio Lima, são alguns dos bairros contemplados pelo projeto.